oi não me tira né ele é o santana não venha não pera ele é o santana não aguento não 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 vou ficar deficiente não aguento não não ele bota aí não é muito grande aí eu tenho um amor se fortinho não é o santana não ai ai poder poder ai poder eu tive um sonho com o leo santana poder que é você que é eu vindo pelado na minha direção e eu não 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 você ia dizer sim 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 tá doida dizer não 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 poder mas ela é muito grande poder e o que é que tem isso poder eu ia ficar de cadeira de roda poder o que é que tem também leo santana é leo santana menino não 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 nada o meu deus vai fazer uma papinha é poder pra gente não menino fazer uma hidratação para o cabelo você já percebeu que o pobre minha gente ele tem o dom ele tem o dom de transformar qualquer alimento para fazer a hidratação de cabelo o pobre tem esse dom aí ele pega a maizena faz com o cabelo pega é vinagre de óleo faz com o cabelo qualquer alimento pobre faz faz hidratação do cabelo ele tem esse dom oxe não mas eu vou comer o que oxi procuro faça alguma coisa tu comeu o que tu eu comi vitamina que eu fiz pra mim um copo tomei ele todinha sim mas vitamina com o que comprou pão novo comprei cadê comi todinha também deixe vamos te cair do que o teu peito deixe que ele estiver no chão pendurou ele de volta no pescoço com a linha com o linho com o filho com o cordão acho que pior tem olha a voz e a gente ela chega quando poder quinta-feira ela chega quinta-feira ela tá viajando ela chega aqui olha a gente ela vai me servir me serve tome aqui puxa eu tô botando aqui pra fazer o teste que você matou você tá usando a ventala agora vou chamar ela sabe de que a gente vai ser agora minha a minha empregada pessoal deixa eu ver de jarilene já avisado deixa eu ligá-los aqui pra falar com vocês gente eu sei que os meus seguidores adoram sorteio preste atenção lá na página do choquei aquela página de fofoca que fala tudo dos famosos tá rolando um grande sorteio são três ganhadores o primeiro ganhador ganha um iphone xr o segundo ganhador ganha um iphone xr e o terceiro ganhador ganha uma bancada de e-mail que é quatro mil reais em maquiagem eu vou explicar vocês como participar do sorteio deixa eu virar aqui a câmera viu para aí mas é sério poder mulher que mulher mal minhas amigas tudo bonita quando vai dormir tudo com o peito pontudo pra frente duro tudo na plástica tudo na plástica quando tenho plástica não sou assim natural uma natural feia poder mas eu sou natural e elas se não fosse na plástica era tudo derrubada também não que eu seja derrubada mais ou menos um pouquinho recife pernambuco sábado agora vai ter o meu show e o do davi aí no teatro boa vista às oito horas então corre para garantir o seu igreja que os igrejos estão se esgotando gente não perde tempo sábado agora às oito horas no teatro boa vista o meu show e o do davi então vai comprar o seu igreja está bem baratinho gente o igreja e está se esgotando você pode comprar aqui é só arrastar a tela para cima você vai comprar ele online ou você pode comprar ele em ponto físico aí em recife no na loja feguerê descalçado você encontra o nosso ingresso entendeu então corre já comprou seu ingresso sábado agora temos encontro marcado com a galera de recife pernambuco e regiões próxima jogaram uma bomba no cabaré o andréia mulher e ele metiu andréia tem idade e se ele falou que ela tem idade e se a vó dela ela não gostou não poder ela não poder porque chamou ela de velha você tem idade para ser minha bisa que eu tomei minha vó moleque cala a boca me respeite que eu não sou velha não ela eu não sou velha não velha não idosa idosa você está idosa anciã não sei o que você está fazendo aqui eu não sei o que está fazendo aqui veio para que? para a gente pedir a benção a senhora é? está bem? benção a bisa está me chamando de velha é? não de anciã do já disse isso aqui está mandando as velhas mesmo vai fazer aí tomando o lugar das lovas vai buscar do carai ai ai vai para isso ai sai ricas vai me dito as coxas carai menina minhas coxas não arrumou você não é muito deixa eu ter 10 palmas de costa tá? sou feia mas eu tenho meu dinheiro viu? se eu vou lançar é com meu dinheiro se eu compro roupa é com meu dinheiro se eu me casar é com meu dinheiro não é com dinheiro de macho não as mulheres bonitas todas bonitas tem que estar bonita mesmo porque eu não tenho uma venta dentro da bolsa tem que pedir o macho tem que se humilhar tem que botar as pernas até na parede e eu não cada uma tu tem o teu dinheiro eu sou feia é sou feia mas eu tenho meu dinheiro onde eu chego é com meu dinheiro pra você não estar me humilhando a macho nenhum não e quem me quiser tem que ser assim mal feita ninguém quer macho do meu dinheiro vamos lá poder ai tu vai dar entrevista pro big brother viu brasil vamos lá por aí tu vai dar entrevista vamos lá e você vai sentar né vamos lá os como é o seu nome Sandra Sandra então pra que você quer ir para o programa pro big brother brasil pra descolhambar o povo pra fuxicar pra brigar pra jogar água bebida na cara pra fazer intriga ali é um jogo ali eu não vou pra passar férias não ali é pra jogar sim Sandra imagina que tu não quer barraco no big brother não Sandra poxa tu não quer barraco e pra que então vai fazer um reality show o povo chegar lá e olhar um pra cara do outro e achar bonitinho Sandra se dentro da casa é jogarem água na sua cara eu vou jogar outro na cara dele eu vou cuspir e eu vou alugar você em cima e vou logo pra fora mesmo gostou dessas Sandra e se o bonitinho lhe esculhambar se ele esculhambar ele também porque eu tenho língua na boca é pra isso ele esculhambar os participantes tu já viu o poder ele esculhambou do bonitinho o diretor porque ele só desculhambou os beijos eu nunca desculhambou uma como eu ele ia achar é um doido na porta do outro vem cá tá falando de mim oi Sandra a gente tava com certeza de você se pague na cara e daí ai meu filho não é assim porrada não é assim ó oi 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 não oi 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 aí, eu queria mesmo